Assaltantes invadiram um banco em São Paulo em pleno horário de expediente. Um deles fingiu que era cliente e dominou o segurança. Parecia cena de filme. Policiais armados chegaram em várias viaturas cercando o bairro à procura dos assaltantes. Esse foi preso quando tentava fugir num carro pela contramão. Alguns metros à frente, um segundo ladrão ainda tentou se esconder no banheiro deste prédio, onde funcionam vários órgãos do governo do estado de São Paulo. Correria, o cara correu para lá, um de brusa amarelinha clara e o outro cara entrou aqui. As prisões aconteceram minutos depois do assalto ao banco, tudo na mesma rua na zona oeste da capital paulista. Um dos ladrões já estava dentro do banco e se fez passar por cliente. Ele já havia pego, inclusive, uma senha de atendimento quando um segundo homem entrou anunciando o assalto. Este comerciante estava dentro da agência. Ele só apontou, disse que não queria nada, não ia machucar ninguém, que ele só queria o dinheiro. Segundo testemunhas, os ladrões já entraram armados, apesar da porta giratória. A porta é até que toda de metal. Nós vamos ter que ver se essa arma não era de brinquedo, é um simulado. Independente de se ou não, a orientação é não reagir. A arma do vigilante é o botão de pânico. Que foi acionado. Por isso, a polícia chegou rapidamente. Os criminosos fugiram levando 1.200 reais do caixa e duas armas dos seguranças. Quem viu tudo, a chegada dos bandidos, o carro que dava cobertura, foi o Paulo. Morador de rua, que deitado estava, deitado ficou na calçada do próprio banco. Você não ficou com medo? Não, fiquei na minha.